Muito bom dia Francisco Morato, muito bom dia São Paulo. Bom dia a todos os paulistas e paulistanos. Tenham todos aí uma ótima manhã de quarta-feira. E é isso aí, né? Já meio da semana aí, né? Um abraço a todos os trabalhadores que nesse momento, assim como eu, se deslocam nos locais de trabalho. Tenham todos aí um ótimo dia produtivo de trabalho e sejam todos bem-vindos à cidade de Francisco Morato. E é isso aí. Um forte abraço e uma ótima manhã de quarta-feira de trabalho a todos. Bom dia. Esse trem aí tem como destino a estação de Rio Grande da Serra, né? E é isso aí. Manhã de quarta-feira. Sejam todos bem-vindos a São Paulo. Bom dia. Esse trem aí como destino a estação de Junjaí em São Paulo. E aí